Olá, eu sou o professor Oswaldo Rodrigues Júnior do Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso e eu estou aqui para declarar o meu apoio ao professor Evandro e a professora Rosaline nas eleições para a reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu apoio os candidatos por conta das propostas apresentadas por eles que, no meu entender, melhor acompanham a minha forma de pensar a universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. Então, amanhã, vamos todos em apoio ao professor Evandro e à professora Rosaline e a votar, então, na chapa 2.